Bom dia turminha, estamos aqui novamente em Sonhador, hoje nós vamos a onde, Raul? Na Dominique, vamos na Dominique, lá na Dois Anjos, vamos voltar na Dois Anjos, Tivemos ontem lá, estamos voltando hoje, faltou um detalhe aqui, que a pecinha, o tamanho vem errado, do rolamento, né? Está em granagem, de todo, e uma parte da esponja ali, eu vejo aqui outro, que faltou, que eu vou colocar no orçamento, que faltou lá, e é isso? E eu acho, ah tá, e mais uma coisa, a gente vai ir no mostro lá da lona hoje? Não. Não, vou deixar a lona com eles. Ah, isso, a gente vai levar lá, para eles soldarem a lona, é isso que eles falam, né? Soldar a lona. Para ela ficar com 6 metros e vai ficar, o nosso todo vai ficar 6 por 2,80. Isso, né Raul? Beleza? E a gente vai estar mostrando tudo esse percurso para vocês, beleza galerinha? Bora lá com a gente! Eu esqueci de mostrar aqui, ó, para vocês, a gente já colocou ali as meninas, ó. Gente, a Janinha está no cinto, tá? Mostra aí o cinto, a Janinha, o nosso cinto é aquele da cintura, tá? E ó, a gente colocou os estampadozinhos aqui, ó, só para ver como é que ele ia ficar, e faltou o do meio aqui. Isso, esse é o modelo dos estampados. Para o modelo dos estampados, tá? Mas, ficou bem show de bola, ó, gente, o nosso estampadozinho. Eles são ruim ainda, acho que tem esse acabamentozinho aqui, ó. Tá incrível. Não se inscrevam, esqueçam de se inscrever! Contra a! Tchau! Não se inscreva,chan! Não mais, deixa mais! Se inscreva no canal! Ah, anda logo! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, e interagir no vídeo, para não ser um seguidor fantástico. Comenta, fala o que gostou ou o que não gostou, pode me elogiar, gente, eu até respondo. Não tem problema, mas podem, por favor, interagir porque daí o YouTube vai saber que é um vídeo legal, que tem interação e ele vai recomendar pra mais pessoas assistirem, assim, mais pessoas podem vir me elogiarem, gente. Fala, não me diga. Entenderam? Ah, obrigada. E tem o nosso Instagram e o nosso Facebook, que é Sonho do Mundo Afora, e a nossa página, que é Sonho do Mundo Afora, Oficial. Vai, vai colocar a edição aí, Oficial. Entenderam? É isso? Ela não responde nada. Tá na foto, tá no vídeo? Tá no vídeo. Olha só, gente. Estamos chegando na Dominique. Metal quente, aí a gente veio ver os tubos para fazer o todo. Fala aqui. Fazer o todo. Beleza, vamos lá. Sonho meu. Sonho meu. Sonho meu. Aí, ó. Aí ele é, velho. Olha a canetinha, aquela canetinha lá que nós falamos. 75 pila. Dá uma canetinha para testes. Aí ele é de máscara e de regulador. Fala. Sonho meu. É, sonho meu. Vai, fala aí. Estamos lá, Dominique, aqui com o João. Vamos comprar o tubo do... Tudo. Só que o João não quer baixar o preço, então tá complicado a situação. Basica, consiga. Tá bom, vamos fazer o tratamento, daí ver o que vai dar. Bora lá. Sem anúncios, a gente está escolhendo aqui, ó. A minha chiqueira. Ela está tirando as medidas aqui. Tem que ter aqui? Ai, não entrou mais. Esse é o nosso, tem a parede mais grossa. É tudo calvaneado. Então, vamos lá. E vamos comprar tudo que é urbanizado assim, porque ele é a chapa que é urbanizada. Ele já é dobrado e urbanizado. Isso já dá... Uma ajuda ou água. Vai levar esse. E esse daqui, ó. Então, sem a dor, a gente veio aqui na Dominique. A gente comprou as chapas, as barras de ferro. De ferro, não. A gente acabou comprando tudo. As barras de inox pra fazer o todo, tá? Porque a gente comprou as... Filma aí, filma aí. Cafézinho, cafézinho bom. A gente comprou as porquinhas e os parafusos também inox, tá? Os parafusos aqui, eu vou mostrar pra vocês. Parafusinho inox também. Compramos eletrodo e disco pra maquita. Chegou, eu vou passar aqui na ponta do sapão. Eu vi quanto é que deu o valor do todo em inox. Em inox, tá? E antes... E, gente, ó. Tá passando propaganda lá na TV. E antes de mais nada, a gente já tinha feito o orçamento do todo. Mas era tudo em ferro urbanizado, tá? E agora a gente acabou optando por nós mesmos fazer. Por que ele tá pegando bolachinha? Pobre é uma coisa triste. E fazer tudo em inox. Beleza, gente? Vamos ver com o mortadela. Eu não entendi o que ele falou. A gente tá esperando aqui pra ver se eles vão conseguir fazer a entrega das barras lá em casa, beleza? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, fala bom dia. Está começando mais um dia de gravação pra vocês. Da família, sonhando o mundo afora. Uhul. Fala bom dia, Alice. Bom, galera, hoje o dia promete. Você já participou dessa corrente. Estamos levantando agora? É, mas... Hoje o dia promete porque hoje nós temos que ir lá pegar o... A nossa lona. A nossa lona. A nossa lona. Nossa lona linda. O Israel já começou o dia aqui assim, ó. Gravando. E editando o vídeo. No celular. Estou editando o vídeo no celular. E aí, pra postar pra vocês, vamos lá pegar a nossa lona que tá pronta. A nossa lona de 6 metros que a gente fez a nossa lona na minha vida. Mas antes de tudo, pessoal, deixa eu falar pra vocês o seguinte. Deixa eu arrumar a sua aqui, desligar essa TV pra vocês não ficarem tendenciais. Antes de tudo, antes... Não, não pega, ela pegou meu celular. Ô, o pai, parou o vídeo no papai. Eu tinha o papai com. É o papai. Que que é? É o papai aqui, ó. Olha aqui. Ela tá vendo eu editar o vídeo pra vocês. É o papai na casa? Mas antes de tudo, para, para, para tudo. Agora, pare tudo agora. Vocês que gostam dos nossos vídeos. Vocês que gostam de seguir a gente aqui e ver essa aventura. Essa família doida. Essa cara amassada. Cara amassada. Vai lá primeiro. Se inscreve no canal. Para tudo agora. Para tudo. Vai lá. Clica em se inscrever no nosso canal. Deixa aquela curtidinha no vídeo. Depois deixa aquele... Aquela mensagem. Um like. Um like que é a curtida. Deixa aquela mensagem bacana. Ou se você não gostou também, a gente aceita as mensagens como crítica constitutiva. Pode dar dislike também, não tem problema. Pode dar dislike também, não tem problema, galera. Eu acho que o que serve aí para nós é a opinião de vocês. Porque o dislike mostra para vocês a... Mostra a opinião que você não gostou. Ou que ficou descontento com alguma coisa no vídeo, né? Não tem problema. Mas se inscreva. Se inscreva. Porque 70%... 70... 60. 70% do pessoal que assiste nossos vídeos não são inscritos em nosso canal. Entendesse? Por favor, se inscreva lá. Para não me dar uma ajudinha. Se inscreve para dar aquela força para nós. E se puder divulgar para a gente também. Cara, nós vamos gostar muito. Nós vamos adorar. A gente vai ficar muito feliz. Tá? Obrigadão. Eu não vou mostrar lá, mas já mostrei. As meninas estão deitadas. Estão dormindo ainda, né? Bando preguiçosa. Bando preguiçosa. E vamos tomar um cafezão rapidão aqui. E vamos ajeitar as coisas para ela pegar a lona. Porque a gente vai montar a nossa lona. Mas a gente não vai montar hoje, tá? A gente vai montar para a próxima semana. Porque o ferro só chega na terça-feira. Para quem não sabe, a gente comprou o ferro ontem. Vai aparecer no vídeo anterior a esse, né? E bora lá. Bora lá que a aventura vai começar. Vou mostrar para vocês lá o local. O local, onde a gente fez. A gente vai buscar a lona. É, vamos buscar a lona. E vamos botar as cortinas. E, ah, dou um spoiler para vocês também. Que a gente comprou a impressora, né? A impressora para fazer os adesivos que a galera tanto pedia. Que os adesivos de troca nos encontros, né? Adesivo de sublimação. Não, é adesivo de impressão. Impressão não é isso? É, tipo aquele adesivozinho redondo, sabe? Com a logomarca funcionando mundo afora. É esse adesivozinho aí. A gente vai começar a fazer para vocês. Para ajudar a fazer também dinheiro. Porque, para quem não sabe, a gente não é rico. A gente são pessoas humildes, né? Que largou tudo para morar num motorhome. Mudou toda a sua vida completamente. Mudou toda a sua vida completamente. Fazer diferente. A gente quer fazer diferente ao normal que o pessoal faz. Que é viver trabalhando para adquirir alguma coisa. E no final da vida tentar aproveitar um pouco dessa conquista de trabalho. Mas a gente pensa diferente, né? Porque a vida é uma só. E a gente tem que aproveitar a vida o dia a dia, a cada dia. E hoje a gente... A gente pensa que não adianta tu trabalhar hoje que nem um doido. Acabar ficar doente, alguma coisa de tanto trabalhar. E chegar lá na frente, você... Sua aposentadoria de tanto trabalho que você teve. Gastar só com remédio, né? Então a gente está tentando aproveitar as nossas filhas agora. Participar da vida delas agora, bem ativo, né? Como elas estão crescendo junto aqui. Seus pais mais presentes, né? A gente passa um pouco de sufoco. A gente não é uma família que tem dinheiro. Passa um bocado de sufoco. A gente paga suas contínuas no dia a dia, pô. De uma forma ou de outra, assim, apertados. Que às vezes a pessoa olha e vê que a gente mora no ônibus. Mas acha que a gente tem dinheiro. A gente não tem dinheiro, né? E é isso aí, galera. A gente vende alô na líquida. Pelo contrário, a gente faz mil likes com dinheiro. Pra quem não sabe, a gente vende alô na líquida. A gente faz adesivo, faz a plotagem, que eu achei corte de adesivo. Né, Ju? O que mais que a gente faz, Ju? Ah, faz tudo um pouquinho. Ah, nos encontros a gente vende pão. Vende bolachinha caseira. Então, a gente tá sempre correndo atrás do dinheiro, né? A gente... Não temos ajuda, Ju. Não temos patrocínio. Não temos patrocínio. Se alguém quiser patrocinar, a gente tá aceitando patrocínio. Até porque a gente tá terminando de montar o ônibus ainda, né? E é isso aí. Então, venha agora participar dessa loucura, dessa aventura aí, dessa família de viajantes. Essa família nômade, né? Que vive num motorhome. Essa família é muito doida. É. E... Venha participar dessa loucura nossa aí, tá bom? Não é uma loucura, é um... Aproveitamento de vida. Tá bom? Então, vão lá, se inscrevam, se vocês puderem. Se inscrevam agora lá. Para tudo agora. Se inscrevam no nosso canal ali. Dá uma paradinha no vídeo. Fala aí, clica ali, se inscrever. Já curte o vídeo. Se quer deixar já no comentário também. E bora que bora que o vídeo já tá no próximo. Bora que bora do... Deu na tenda do careca. Bora que bora. Vou tomar um cafezão e... Vamos. Aproveitar a vida. Algum recado, Ju? Alice, alguma coisa? Alice tá muito ocupada agora. Ah, sem contar que alguém, essa noite, fez besteirinha na minha cama. Alguém mijou na minha cama. Mijou, literalmente. Que merda, hein? Sabia não? Fez pipi na minha cama. Não vou dizer quem foi. Não vou dizer quem foi. Ah, não. Essa cidadã aí. Vamos embora, galera. Vamos cidadanar ela. Vamos lá. Fala de novo. Fala. Esperou desligar a câmera para falar. Fala. Eu tô muito triste. Você não se preocupou com o meu pé. Mãe, tu tem outro pé aqui, amor. Aquele que eu tô brincando por causa daquele. Tem outro aqui ainda. Você nem se preocupou e nem olhou o meu pezinho. Mãe, tu pedaço no meu pé. Tá no mesmo lugar, amor. Foi chorar muito. Oi, choradeira. Ei, ei. Para. Você é doida? A Jamie já não troca de roupa. Se vocês verem nos vlogs anteriores, ela não tomou banho. Faz três... Eu nem tô no quarto ou quinto vlog aqui. Esse vlog aqui, acho que é o quarto vlog. Quinto ou quarto vlog. Ela não tomou banho nesses dias, tá? Ou se ela não tomou banho mesmo. Isso é velho, não. Isso é uma vergonha. Tá até cheirando, ó. Cheiro de gambá, cheiro de... Ei, olha aqui. Fala assim. Bom dia, sonhadores. Fala. Esse é o canal Sonhando o Mundo afora. Sonhando o Mundo afora. Fala. Sonhando o Mundo afora? Fala de novo. Ah, então vou guardar a câmera. Devolve, mãe. Devolve o quê? Devolve meu, mãe. Não é teu, Alice. Olha aqui pra mamãe. Fala. Olá, sonhadores. Alice tá chorando, fazendo manha, porque ela quer pegar a câmera. Vê se pode isso. É feio, feio, né, Alice? Não consegue nem chorar. Olha isso, gente. Que coisa forçada. Opa! Olha pra mamãe. Eita! Alice! Esse rostinho bonito também faz manha. Também chora. Né, Alice? Né? Olha uma folgada ali, ó. Já pegou meu celular e disparou com meu celular, né? Foi quem? Foi você que fez isso? Não dá pra brigar. Não. Foi você que fez isso? Olha só o estofado que a gente tava aí, ainda botar o corino e ela já tá puxando, ó, só. É brincadeira, hein? Não tem como não. Fui eu, mamãe. Pelo menos ela não mentiu. Carinha do neném. Que que foi dessa vez agora? Conta essa birra agora, vai. Fala aí. Alice. Alice. Ela tá olhando a mão dela. Alice. Você não viu o punch? O quê? Cadê? Ela viu o Mickey no dedo dela. Olha, amor. Cadê? Fala. O que que foi, Alice? Ah, é que saiu o Mickey na unha dela. Ah, Yasmin. Tu tirou o Mickey na unha dela. Ela tava com a dessemfecinha. Yasmin é bem maligna. Ah, tu viu que eu tava gravando? Tão vendo como é que é o dia a dia? Olha lá, vem passar o diazinho. Olha lá. Pensa na briga. Ela tá. Que a nossa família saiu no mundo. Aí, amor. Vocês queriam os perrengues, os carros. Tá aí, ó. Agora? A mãe vai botar outro. Teu. Agora é a busca do Mickey. Deixa eu achar o Mickey agora. Lá no bueiro tá cheio de Mickey. Oi, Yasmin. Agora que a mãe vai achar. Vamos lá? Não. Bora, vamos, anda. Não. Põe, Alice. Mostra. Vem cá, fala pro pai. Vem cá. O que que foi? Devolve. Devolve. Não. Não. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Bateca o travesseiro. Olha isso. Alice, fala pro pai o que que foi. Vem cá, fala pro pai o que que foi. Vem cá. Vem cá, fala pro pai. Vem cá. Olha aqui. Tô falando pra vocês que não é tudo mil maravilhas. Olha aí, ó. Olha lá o perrengue agora. Mamãe vai achar o Mickey. Calma. Monta, mostrou os colchonete novos, mostramos, né? Mostramos ontem, né? É. Então, vamos lá. Bora. Ir lá pegar o todo. Coloca pra mamãe. O que que foi? Aqui bateu a mãe da beijo, ó. Pronto. Levanta a cabeça. Fala pra mamãe. Mamãe vai achar o Mickey pra você, tá? Mamãe vai achar o Mickey pra você, tá bom? Não chora, Peter. É, as lágrimas aqui. Escorrendo a lágrima xinha aqui, ó. Lágrima xinha, ó. Bonita, mamãe. Bonita, chorando. Ah, mas eu... O que que é esse? É um espinho? É espinha. Não é espinha. Alice, tá com uma espinha aqui, ó. Uma espinha. Não é espinha, pambora. O que que houve, Alice? Não é espinha, pambora. Ai, meu Deus do céu. Ai, neném solando. Conta, mãe. Ela não conseguiu nem chorando. É. Olha essa cara aí, cheia de uieca, eca, eca, eca. Cheia de espinha. Cheia de espinha, eca, eca. Ui, tá cheia de beleca. Ui, beleca, eca. Dois, beleca, eca. Ui, que dojo. Eca, caca. Eca, nojo. Fala, pronto, pessoal. Bom trabalho, fala. Mostra pra câmera, mostra pra câmera. Eca, mostra pra câmera, fala. Pronto, pessoal. Bom trabalho, fala. Eca, eca. Fala, bom trabalho. Não é bom trabalho, não. Não, não é bom trabalho. Ai, negra, eu não quero falar. A Jamie resolveu tomar banho, ó, gente, mostrar pra vocês, tirou a craca de um mês. Só falta ela falar que lavou o cabelo semana passada. Então, toca meu cabelo que foi lavado semana passada. Mas agora é só semana que vem. É mentira, gente. A gente vai um dia assim, um dia novo. Continuamos. Verdade. Olá, assaiadores. Vou filmar aqui pra vocês a saída do Rael. Olha só que apertadinho que é. Vou mostrar como é que ele consegue sair daqui. Beleza? Vou mostrar agora pra vocês, ó. Se vocês repararem, um lado é o muro, aqui. Do outro lado ali é o telhado da casa da minha sogra, olha só. Vou mostrar um pouquinho da dificuldade que a gente tem pra tirar o mundo. Olha só. Eu tenho que tirar a loja. Olha ali o frio do muro que ele tira. Do muro e do poste também, né, gente? Ai, que ferro é ela. Olha aí. Olha isso. Lá vem outro ônibus. Ó. Vou mostrar aqui bem apertadinho. Lá vai Israel. Mais uma saída com sucesso. Uhul! Aqui a gente não tá perdendo mais nada, nem uma arrumada de cabelo. Não, aí eu pergunto pra ele. Com o cabelo igual um leão. Tá bonito, amor? Aí, editor, bota o leão lá. E aí, galerinha. Beleza? Tamo lá pra pegar a salona. A gente tá gravando esse videozinho pra vocês. Só pra mostrar o preço do combustível que está em Florianópolis. É saudível. Olha só, gente. O diesel. R$ 5,89. R$ 5,90. R$ 5,90. R$ 5,90. O perfumo me deixa acelerar. O que que eu passei, eu? O perfumo no sovaco. Eu peço no misturoso aqui. João? Oi, João. Boa tarde. Boa tarde. É o raial, amigo? Da lona? Eu tô aqui na frente da tua cara, velho. Eu tô aqui na frente da tua cara, velho. Eu tô aqui na frente da tua cara, velho. Eu tô aqui na frente dos direitos autorais do vídeo. Tá, eu já tô passando aí. Tá bom, eu te aguardo, tá? Fica tranquilo. Valeu, obrigado. É isso, a gente vai falar. Tô falando. Passou com a sua cara, eu quero o telefone. Fala, Rael. Eu vou pedir uma vaga de outro canal pra mim. Fala o que tu falasse que vai colocar pra quê? Pra não falar com o motorista. É, se vocês souberem onde é que eu compro, eu até posso fazer a plotagem, eu vou botar uma plaquinha grande aqui, ó. Não converse com o motorista enquanto ele estiver dirigindo, sabe? Por quê? Porque a esposa tava certa na entrada e ele disse que eu tava perdida. Tem umas pessoas aí que ficam chamando a atenção do motorista e isso não é permitido por ler. Então não converse com o motorista. Gente, sabe por que ele tá falando isso? Porque ele queria entrar na rua errada e eu falei que era na próxima rua e ele falou que eu tava perdida. Mas eu estava certa. É, sou eu que quando vai pegar a BR fala que o Norte é pro Sul e o Sul é pro Norte. Aham, sou eu. Não, é outra história essa. É problema da bússola dela. Então, o busão acabou de passar. Da Jotur. Pode falar, não? Não. Pode. Não. Ó, as meninas estão pra variar comendo. E tu tá postando o vídeo agora? E o DJ Real, a gente tá postando qual o vídeo que tu tá postando? Um vídeo ou um vídeo? Não, mas qual o vídeo? É um vídeo que a gente tá fazendo a caixa... Ah, a caixa elétrica ali, ó. E eu ligo pro Carec. Ah, tu liga pro Carec, com o amigãozão dele. Olha o telefone. Eu e você. Você e eu. E aí, o amor é lindo, né? Deixa eu trabalhar, por favor. Ah, não. Ela tá no cumprido, né? É, ela tá cumprido, eu acho. Ela tá no cumprido. Mas o que tu queria mostrar? Oi? O que tu queria mostrar? É uma bandolzinha ali. Aquela abinha da frente ali, né? Que falou? Aquela abinha? Aham. Eu vejo ela, cara. Fica tranquilo. Ah, é desse lado aí? É que ela abre aqui. É desse lado aí. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aham. Gente, tô mostrando aqui pra vocês. Eu já veio pegar a lona pro João. Excelente, que ele fez as lateralzinhas, dobrinha pra gente, tá? Vou gravar o rosto dele. Mas só pra mostrar pra vocês. Nós estávamos aqui aguardando ele chegar. Ele chegou agora. Beleza? Tchau. 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 Se inscreva no canal.